A polícia prendeu um suspeito de matar pelo menos três pessoas. O último crime foi em maio deste ano, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Jovem mais perigoso. Robson da Silva Martins, de 18 anos, conhecido como Romarinho, é o principal suspeito do assassinato de Francisco Ricardo, de 33 anos. Para a polícia, este crime tem relação com outro homicídio cometido pelo jovem. De acordo com as investigações, ainda em 2012, quando tinha 16 anos, Romarinho assassinou o padrasto da vítima. O crime teria sido motivado pela disputa do tráfico de drogas na Zona Leste, aqui da capital. A partir daí, Francisco iniciou as ameaças ao acusado. A vítima acabou procurando o Romarinho para poder fazer, cometer a vingança, né? Só que o Romarinho, sabedor dessa situação, atingiu a vítima com uma facada no pescoço primeiro. Além das duas mortes, Romarinho é acusado também de outra tentativa de homicídio. O jovem traficante é conhecido como o terror da Zona Leste. O suspeito foi transferido para a cadeia pública e vai ficar à disposição da justiça. Romarinho será indiciado por homicídio qualificado. Mais um caixa eletrônico é alvo de bandidos na capital, desta vez na Cachoeirinha, Zona Sul. Oito homens invadiram na madrugada de hoje o mercado municipal Walter Raiol, na Cachoeirinha. Câmeras de segurança do local registraram a ação dos criminosos. Esta imagem mostra o momento em que um dos bandidos usa um maçarico para arrombar o caixa eletrônico. O grupo ainda fez esse vigilante refém por quase uma hora. Eu tinha vindo aqui atrás, quando eu fui chegando ali no meio, eles me pegaram já. Eles foram me levando lá para a laje, lá para cima. Deram as coronhadas aqui pelo braço, chutes na barriga. Aí um ficou lá reparando com a arma na cabeça da gente lá e os outros vieram fazer o trabalho aí. Funcionários do banco estiveram no local, mas não souberam dizer o valor que foi roubado. Só nessa semana, este é o segundo caixa eletrônico que os bandidos tentam abrir com o mesmo esquema utilizando o maçarico. Na última quarta-feira, um outro grupo ainda não identificado tentou arrombar dois caixas eletrônicos da Agência do Banco do Brasil no Parque 10. Os dois casos são investigados pela delegacia especializada em roubos e furtos. Começa daqui a pouco o Festival Folclórico do Amazonas, no Centro Cultural Povos da Amazônia. E a sexta-feira foi de muita preparação. O grupo de Cacetinho Baniwa é uma das atrações do festival. Aqui nós já fomos campeões, vice-campeões e atualmente nós somos vice-campeões do Festival do Amazonas. Ao todo, 131 grupos folclóricos entre as categorias ouro e prata vão participar do festival. Os bombais de Manaus, Corre Campo, Garanhão e Brilhante também fazem parte da programação. E diferente do que acontecia nos outros anos, onde cada boi se apresentava em um dia, esse ano eles vão fazer a festa em uma só noite. O horário também foi modificado. O festival começa agora, a partir das 8 da noite. Quem vier vai assistir ciranda, vai assistir cacetinho, vai assistir quadrilha, várias manifestações de tipo folclórico numa noite só. Além disso, uma edição especial da Feira Gastronômica Rota dos Chefes vai ser realizada durante o evento. Com grandes nomes da nossa culinária aqui presentes, mas a população pode vir tranquila, não se preocupe porque o preço vai ser bem acessível a todos, o prato máximo vai custar 15 reais e todos com comidas típicas. O trânsito do entorno da área não vai sofrer alterações. Está proibido o estacionamento naquela área de entorno à rotatória. Porém, nas ruas que chegam até a rotatória da Suframa, o condutor poderá estacionar seu veículo desde que não tenha nenhum tipo de proibição, como é o caso ali na Avenida Silves. No Centro Cultural Povos da Amazônia já está tudo pronto. E é pra lá que nós vamos agora ao vivo conversar com a repórter Priscila Gama. Boa noite, Priscila. Muitas atrações por aí, planejadas? Uma ótima noite pra você, Marcela, e a todos que acompanham mais uma edição do Jornal em Tempo. É isso mesmo. Ao todo, são 74 grupos folclóricos que irão se apresentar durante todos os dias, a partir das 8 horas da noite até o dia 16 deste mês. Não precisa pagar nada pra assistir o festival, esse que é um dos mais tradicionais do estado. Aqui desse lado, as barraquinhas, que vão oferecer aí muitas opções de comidas típicas, já estão preparadas pra atender o público que vai chegar daqui a pouco. Agora, aqui do outro lado, a gente vai mostrar ali, ó, o palco. Já está pronto também pra começar daqui a pouquinho, às 8 da noite, a primeira noite do Festival Folclórico aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa. Então, você que não tem nada programado pra hoje à noite, corre pra cá, vem conferir de perto, porque aqui vai ter muitas opções aí de danças culturais, como quadrilha, cirandas, muitas opções de comidas típicas, tudo isso só aqui no Festival Folclórico Povos da Amazônia. Marcela. Obrigada. Essa foi a Priscila Gama ao vivo da Zona Sul de Manaus. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. A gente se despede agora com imagens ao vivo lá do Centro Cultural Povos da Amazônia, Eterna, a Bola da Suframa. Daqui a pouco tem o Festival Folclórico. Tomara que seja um grande festival pra resgatar a nossa cultura sempre presente. Amanhã tem jornal em tempo às 18h20. Uma ótima noite pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti